A CIDADE NO BRASIL Os arrogantes e os corajosos. Achávamos que a guerra seria o nosso ritual de passagem. Uma grande aventura que seria o ponto em comum da nossa jornada em busca da glória. Porém, em vez de aventura, encontramos medo. E na guerra, o único ponto em comum é a morte. Fala galera, já são o game de volta com Battlefield 1 e o capítulo Corredor. Vamos postar um pedaço desse capítulo aí. Frederick Bishop? Oh, Deus. Ei, você é o Frederick Bishop? Não. Sinto muito, ele morreu. Mas esse não é você, Foto? É o que parece. Jack Foster. Eu sou o seu novo subordinado. Não, não é. Você precisa tirar esse garoto de cima de mim. É claro que não. Ele veio até aqui só pra ver você. Frederick Bishop, o orgulho da Austrália. Ele até mentiu sobre a sua idade para ser recrutado. Ele veio até aqui. Ótimo. Siga-me. Bem, vamos lá. Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui. Fazer um resumo logo diretamente pra batalha. Tem que marcar o ponto aqui do ataque. Fazer o código morsa ali. Navios atacam. Ele não sabe nada de arma. Sim, senhor. Tente não se meter em apuros. Tente chegar ao topo da praia. Agora é nessa hora que a gente mete a cara, né? Vamos ter que ir pra guerra. Aqueles bancos não têm a mínima chance. Vamos ver! O que é isso? Eu já fiz um cortezinho aqui, já estou mais acima do ponto que eu tenho que chegar. Estou passando sufoco para matar os caras aqui. Para variar galera, estou muito gripado, muito ruim mesmo. Como sempre, todo mês de maio e junho eu fico assim. Sabe como é carioca acostumado com praia. Estou passando sufoco para matar os caras aqui. Estou passando sufoco para matar os caras. Estou passando sufoco para matar os caras aqui. Nossa, estou quase morrendo. Posso morrer não. Morreu de primeiro, falta mais um. Estou passando. Estou passando. Estou passando. Estou passando. Estou passando. todos, agora é liberar a área aqui da bandeira valeu então galera, se você gostou desse vídeo vai ter uma cutscene rapidinha liberamos a bandeira, conseguimos esse ponto até o próximo capítulo desse jogo aqui, Battlefield capítulo ocorredor então tá bom continue aí, valeu, até mais é hora de lançar o sinalizador caralho, você tá brincando comigo vem comigo, aqui mole, veja isso garoto, você mentiu pra entrar no inferno eu só... você só queria uma estátua sua na sua cidade natal vamos garoto levante vamos eu vou morrer não vai não se é australiano impossível de matar é eu acho que sim a menos você não é neozelandês, é? não não certo primeiro o mais importante é, vamos levante-se ó, como eu o braço aqui esse pra fora coroia enfiada no ombro isso, bochecha na coronha não, assim aponte pra onde quer atirar isso aí, certo? separe um pouco os pés eu acho que sim Amém.